Vamos lá galera, chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que é apuração, informação e credibilidade Aqui a gente vai trazer mais um vídeo para o nosso canal e desde já eu convido você a se inscrever no Extracampo Curtir esse vídeo, compartilhar com a galera, participe aqui do nosso canal, a sua presença é muito importante Bom, ontem o Bahia empatou em 1x1 com o Grêmio lá em Porto Alegre E antes da gente falar um pouquinho sobre o jogo, vamos trazer uma curiosidade aí que chamou a atenção Das pessoas que estavam um pouquinho mais atentas aí ao uniforme do Bahia Muita gente reparou e comentou nas redes sociais que a camisa que o Bahia estava usando era de um modelo torcedor Um modelo que inclusive abriu aí a venda recentemente nas lojas do Bahia Tanto online quanto a loja Esquadrão que fica ali perto da Arena Fontenova E de fato era assim a camisa de torcedor, modelo torcedor do Esporte Clube Bahia A gente apurou e de acordo com o que a gente consultou, não se trata de nenhum problema de fornecimento É nada mais que uma ação de marketing do Bahia para poder divulgar esse modelo de torcedor Que está sendo vendido por R$119,90 O marketing do Bahia entende que quando os atletas usam esse uniforme A tendência é que os torcedores também se atraiam a comprar E o modelo rendeu aí muitas vendas, principalmente no seu primeiro dia E ontem chamou a atenção aí dos torcedores que estavam ligados no jogo contra o Grêmio Empate em 1x1 Então se trata apenas de uma estratégia comercial E o Bahia não descarta utilizar nessa reta final de Série B Vai ter jogos aí contra o Vila Nova, que pode ser o jogo do acesso Contra o Guarani e também contra o CRB fora de casa Então pode ser sim uma alternativa para o Bahia utilizar esse uniforme Que fez muito sucesso, uniforme de linha torcedor Falando um pouquinho sobre o jogo Ontem 1x1 entre Bahia e Grêmio lá em Porto Alegre O Bahia saiu na frente com um gol marcado pelo Lucas Mugni Mas acabou levando um empate na sequência lá no segundo tempo Um gol marcado pelo Thiago Santos Tricolor que acabou amargando esse empate Mas em termos de tabela não foi tão ruim assim, né? Até porque o Sport também empatou em 1x1 com o Vasco O Tricolor está com 57 pontos e pode já subir contra o Vila Nova Para isso basta vencer o seu jogo e torcer contra o Sport, Criciúma e Sampaio Corrêa Que estão aí próximos Então basta o Tricolor cercar esses adversários nessa sequência da competição nacional Subir contra o Vila Nova, o torcedor do Bahia sabe, né? Seria emblemático por conta do acesso de 2007 Foi marcado por aquela tragédia Quando o Bahia subiu da Série B para a Série B Então tem todo um simbolismo envolvendo esse jogo Tricolor que vai enfrentar o Vila Nova Que já não tem mais nenhum objetivo na Série B Conseguiu se livrar do rebaixamento ao vencer o Cruzeiro nessa rodada Então vai ser um jogo aí muito interessante E claro, a torcida já está convocada Ingressos à venda a partir de amanhã E aí o Tricolor vai poder garantir a sua entrada Sobre a partida, o técnico Eduardo Farroca fez a sua avaliação E é isso que você vai escutar agora aqui no Estracão Com preparação do Diego para uma segunda bola Um jogo de muito cruzamento Rondaram bastante a nossa área E a gente teve dificuldade de sair jogando com a bola limpa Que é uma característica que a gente está tentando colocar na equipe Na minha visão, na metade do segundo tempo Na metade do primeiro tempo para o final do primeiro tempo A gente evoluiu a nossa saída A gente conseguiu ficar mais com a bola no pé Mas sem transformar essa posse de bola na região do meio do campo Em oportunidades claras Mas acho que a gente melhorou já na metade para o final do primeiro tempo Tivemos mais a bola no campo de ataque E conseguimos fazer o gol no final Voltamos para o segundo tempo com uma postura excelente Conseguimos controlar o jogo Conseguimos ter a bola no nosso pé Criamos oportunidade E aí o jogo naturalmente Um jogo dessa importância Jogando aqui contra o Grêmio O Grêmio vai arriscando mais Você vai precisando fazer as trocas Todas as trocas hoje foram por necessidade Questões de desgaste ou física E aí na parte final do jogo Depois que o Grêmio consegue fazer o seu gol já na parte final Um jogo que acaba ficando até perigoso Por esse volume de jogo direto do Grêmio O jogo de cruzamento Eles naquele momento já com Diego e Elkson É óbvio que um resultado de empate aqui Contra o Grêmio nessa circunstância Com o estádio dessa forma Enfrentando o Grêmio É um bom resultado Mas a gente fica com gostinho Que poderíamos ter saído aqui com a vitória Pelo que a gente apresentou Pela forma como a gente lutou Pela forma como a gente saiu da adversidade Que o jogo ofereceu para a gente E a gente foi crescendo ali Diante das adversidades Eu entendo que o Bahia está num caminho muito bom Para consolidar o seu objetivo Temos dois jogos na nossa casa Jogos difíceis Porque eu conheço os treinadores que vão enfrentar Mas é um jogo São jogos que a gente vai precisar Entregar padrão de excelência E junto com o nosso torcedor Lutar muito Para que a gente consiga Principalmente o primeiro jogo agora Um triunfo Que vai realmente nos aproximar Do objetivo final O elenco do Bahia Chega hoje de tarde Em Salvador A promessa por sinal É de recepção Da torcida No aeroporto Dois de julho E claro A gente vai estar lá Acompanhando Tudo de perto Atento Ao que vai acontecer Aí nessa chegada Do Esporte Clube Bahia Vai ter uma semana cheia pela frente Vai ter que ver algumas situações aí Dentro do time Vai começar pelo André Que foi substituído por lesão ontem O Marcinho entrou no lugar dele Então o DM vai ter que averiguar a situação Do jovem lateral Por outro lado Quem pode voltar para a esquerda É o Matheus Bahia Ele que já participou de um treino Na semana passada Está recuperado De uma lesão no adutor E pode sim ser liberado Para compor o grupo Treinado pelo Eduardo Barroca Tricolor vai ter uma semana cheia pela frente Duelos importantes A começar Contra o Vila Nova Esse que pode marcar O jogo do acesso Do Esquadrão de Aço A elite do futebol nacional A gente continua aqui no Extracampo O canal que é apuração, informação e credibilidade A gente tem o apoio do Guia das Apostas Da IRC Informática E do Instituto do Conhecimento da Bahia Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo